Domingo tem pé na estrada, hein? No SBT. E nesse domingo vocês vão ver com a gente no programa. Automec, a feira do mecânico. A primeira edição no pós-pandemia. E tá lotada. É isso que a gente vai ver hoje. E é mais um Tô com Grana, começando aqui no Pé na Estrada. E o nosso assunto de hoje é imposto de renda. Sempre muito mais informações, recados, dicas, alertas, enfim. Vem com a gente. Vamos botar o pé na estrada? Bora lá, conferindo!